Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota SW4 Diamond Turbo Diesel 2024 esse modelo está exposto aqui na concessionária Toyoville que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas o modelo que tem uma nova frente com o visual repaginado igual a legenda fora do Brasil Toyota Safety Sense com pré-colisão e ACC a parte no interior com recarregamento de celular por indução sem fio uma nova multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio quero mostrar os detalhes desse modelo começando na frente pelos faróis que são mais afilados vindo até a frente todo o sistema de iluminação aqui em LED e aí nós temos esses formatos em como se fosse um L esses quatro aqui que realmente fica bem destacado com a luz de condução diurna canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático e farol alto e baixo esses detalhes todo em Black Piano que realmente realça a parte do farol junto com essa moldura em Black Piano que deixa bem caracterizado a parte do farol mais abaixo nós temos esses vincos bem pronunciados a parte da frontal do carro que recebeu um facelift essa parte dos faróis a grade é maior embaixo menor em cima diferente das outras SW4 SRX e aqui nós temos essa peça com detalhe em preto fosco onde fica localizado o farol de neblina com sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel que depois vou mostrar para vocês lá no lado do interior como é o funcionamento aqui também temos esse detalhe em Black Piano e já se une aqui na frente com a grade inferior que realmente fica bem marcante com esse detalhe em Black Piano e aqui nós temos indicador de seta que ele é progressivo quando você acende também a luz de condução diurno em LED esse detalhe com abertura de ar aqui esse detalhe também com a parte em prata e aqui nós já temos todos toda essa abertura de ar em efeito colmeia câmera 360 graus frontal e a grade superior ela é menor com essa parte em preto fosco em colmeia também temos o logo translusto da Toyota com sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense que identifica veículos pedestres e também ciclistas com ACC pré-colisão que depois vou mostrar para vocês o detalhe no interior uma câmera que monitora ali na parte do de para-brisas todo esse sistema para trazer mais segurança e os vincos saindo lá do capô vindo até a frente que é um detalhe que fica bem marcante agora eu quero mostrar o motor da SW4 a sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler agora com 204 cavalos são 27 cavalos a mais do que a versão anterior do do modelo Diamond ele quer quatro cilindros em linha duplo comando de válvulas e com injeção direta que teve atualização no pistão ela ficou mais ágil numa saída de trânsito outra atualização instalar um turbo intercooler maior aqui a frente que ela tem um torque de 50.9 kgfm a 2.800 rpm outra atualização foi referente à legislação do PROCON VL7 foi instalado o filtro DPF ele vai filtrar as partículas nocivas do diesel e não há necessidade de uso do ar lá também ela tem a parte com câmbio automático sequencial de seis velocidades eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo notem aqui nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota no capô manta acústica assim também uma manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior da SW4 que eu vou continuar mostrando para você deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas que são exclusivas para essa versão Diamond então ela tem toda a parte de amantada das bordas vindo até o centro com esses vincos bem aparentes e a pintura em cinza metálico porcante furto que já acompanha o modelo e o perfil dos pneus 265 60 roda de 18 polegadas em liga leve quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4 que mede 4 metros e 79 centímetros de comprimento o vão livre de solo é de 27.9 centímetros por isso que ela conta com esse estribo lateral com esse detalhe em preto fosco para facilitar para que você suba nesse SUV raiz temos também para barro tanto no primeiro eixo como no segundo eixo caixaria de roda já com esse detalhe aqui em preto fosco esses dois vincos na parte lateral que ficam marcantes um contorno da primeira porta indo até a segunda porta e um vinco mais marcante aqui da sua lateral indo até a parte da lanterna traseira na coluna a essa parte em preto fosco assim como aqui debaixo do retrovisor que temos rebatimento também elétrico indicação de seta aqui com repetidor câmera 360 graus sensor de ponto cego sensor de tráfego cruzado realmente tem muita opção essa cor aqui que é predominante no veículo dessa diamond é cinza granito metálico então diferente dos das cores branca e prata elas têm essa parte aqui toda em black piano a parte cinza aqui é predominante em todo o veículo é a única que tem todo esse detalhe ou cinza metálico ou na cor preta também que é toda no preto aí some todos esses detalhes na parte da parte do teto e do retrovisor aqui as maçanetas são cromadas essa parte também que faz toda silhueta ali em volta do carro até chegar do outro lado na coluna B esse detalhe em preto fosco assim como o rack de teto que tem essa parte cinza metálico na terceira coluna já temos esse detalhe em black piano com toda a parte em vidra assada também fica bem destacado e esses vincos na parte lateral e também na parte de baixo que fica bem marcante e agora eu quero mostrar a parte traseira do modelo para vocês os detalhes na parte traseira do modelo começam com os quatro pontos do sensor de estacionamento com alerta de mais proximidade no painel que é um item de segurança interessante ela recebeu um facelift na parte traseira com esse aplique em black piano e aqui nós temos um formato de ser como essa peça em preto fosco que se destaca e se diferencia das demais a parte aqui com as lanternas que saem da lateral vindo até a tampa traseira essa moldura em black piano e aqui essas aliências ficam bem marcante com inscrição em LED que realmente favorece a iluminação noturna na tampa traseira todo esse vinco aqui que fica bem aparente e a inscrição Diamond Toyota SW4 e o logo cromado aqui da Toyota se destacando também toda essa parte com aplique em black piano que atravessa toda a tampa traseira que fica bem destacado e aqui nós temos aquecedor do vidro traseiro limpador do vidro traseiro terceira lanterna de frenagem aerofólio integrado que é na cor do veículo assim como no teto não é preto como os demais e antena Shark Fin para fazer a abertura do porta-malas duas opções chave presencial no bolso baixo ou você aperta o botão que tá aqui a centro ou se afasta aqui em torno de 25 cm passa o pé aqui para baixo ela vai ter um sensor e vai fazer a abertura automática traz muita comodidade essa opção Diamond só tem sete lugares cinco lugares somente a SRX que é considerado de entrada então ela tem capacidade aqui de 500 litros de porta-malas desde que você utilize o banco da mesma forma como tá aqui se você usar a na terceira fileira os dois bancos essa parte traseira você vai ter em torno de 180 litros para fazer a utilização então nós temos aqui kit de ferramentas para fazer a troca tomada 12 volts um gancho aqui do lado esquerdo e direito a parte aqui com iluminação halógena para quem vem aqui atrás e também terceira saída do ar-condicionado aqui na terceira fileira com as alças no teto encosto de cabeça cinto de três pontas para os dois ocupantes aqui de trás tem também porta-copos ali para fazer a parte de utilização o ângulo do banco que você consegue ajustar mais realmente quem vem aqui atrás até que vem confortável aqui a parte do a utilização do sistema de áudio fica um subwoofer da marca JBL aqui ela tem 11 alto-falantes no total incluindo esse subwoofer todo esse acabamento preto fosco que você tem a alça ou aperta esse botão para que ela faça o fechamento automático se ela esbarrar em você ela tem um sistema de esmagamento e vai parar o fechamento automaticamente isso facilita e traz muita segurança câmera 360 graus a parte traseira aqui também e aqui nós temos mais abaixo a quinta roda para você fazer a troca se necessário e ela tem um assistente de reboque então você trazendo um trailer você tem capacidade de engate aí até 3.500 kg para puxar no engate do carro então uma frenagem mais brusca um vento lateral ela tem esse sistema para poder te auxiliar caso você tem uma vantagem uma situação de risco realmente traz muita segurança nós temos aqui também lanterna neblina de traseira para ajudar na visibilidade falando em segurança no teste de colisão latim Ncap ela conta com cinco estrelas e sete airbags no total são dois airbags frontais airbag de joelho para o motorista airbags laterais e também airbag cortina nos vidros os detalhes na fileira dos bancos os traseiros começam aqui pelo entre-eixo ela tem dois metros e 74 centímetros de comprimento coloquei o banco do motorista aqui todo para trás nós temos um estribo para facilitar para que você suba nesse SUV pois realmente é bem alto e olha mesmo colocando o banco todo para trás praticamente quatro dedos para vocês verem essa questão de espaço no modelo o teto é preto iluminação em LED para quem vem aqui atrás vem com muita comodidade temos também aqui alças no teto saída de ar-condicionado na segunda e terceira fileira e você consegue tá mudando aqui o fluxo desse ar-condicionado modo automático ou desligando realmente tem muita comodidade aqui nós temos portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro com um gancho aqui com capacidade de 4 kg que você pode colocar uma sacola uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo também esse detalhe aqui prata com essa parte que você pode estar utilizando para guardar alguma coisa e a Diamond é a única que vem com esse detalhe aqui com o tomado USB do tipo C para você fazer o recarregamento quem vem aqui atrás vem com muito conforto revestimento dos bancos em couro com essa parte mais lisa e todo pontilhado e antes que vocês me perguntem no canal a Diamond só tem essa opção mais clara com bege né como vocês estão vendo não tem opção para você fazer o pedido com uma cor mais escura nós temos aqui cinto de três pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes aqui da segunda fileira isofix que é fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito também você puxando aqui temos descansa braço com essa opção que você aperta o botão e tem aqui essa opção com dois porta-copos para fazer utilização viajando aí com quatro ou seis pessoas no veículo é uma opção legal e também você consegue escamotear aqui esse banco desce do outro lado para que você acesse a terceira fileira e para se acomodar aqui na terceira fileira você puxando essa alavanca aqui você consegue colocar o banco mais à frente como eu fiz com esse daqui então você consegue realocar o espaço puxando essa alavanca você consegue inclinar também como vocês estão vendo aqui que o ângulo é bem diferente você consegue deitar ou quando não tiver usando as três fileiras quem vem aqui vem com muito mais espaço então isso realmente favorece bastante temos aqui revestimento das portas tudo com couro bem macio ao toque e aqui vocês percebem que tem duas cores uma mais clara e outra mais escura com a linha pontilhada a inscrição SW4 com cinza metálico assim como essa parte aqui já é com revestimento com plástico rígido e a novidade iluminação aqui em LED azul fica bem destacado na parte das portas puxador aqui cromado essa parte em Black Piano com o acionador do vidro elétrico com uma função autodown ele sobe com um toque só e na porta nós temos esse lixo com porta garrafas e o alto-falante aqui na porta da SW4 a sua chave ela é do tipo presencial ela é a única nessa cor branca com detalhes cinza inscrição SW4 diferente das demais e aqui nós temos esse botão para você acionar para você encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento ela vai soar o alerta abertura da tampa traseira com uma segunda opção e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso a SW4 através da Smart Entre eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros nós temos ajuste elétrico tanto no banco do motorista como passageiro então você consegue colocar para trás para frente ajustar a inclinação aqui do ângulo das pernas ajustar a altura do banco nesse botão você já ajusta a inclinação das costas para você deixar de acordo seu conforto a inscrição Toyota Diamond e agora nós vamos entrar aqui para conhecer o interior da SW4 Diamond Turbo Diesel 2024 que já está em funcionamento ela aparece aqui uma tela digital de 4.2 em TFT com as luzes ali em LED e a novidade que eu quero mostrar para vocês aqui é a multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay de nove polegadas da marca JBL e sistema Armand Cardo uma multimídia mais diferenciada do que a anterior que temos aqui nós temos quatro botões físicos aqui ao lado mais intuitiva você basta clicar na tela que ela é bem responsiva parte de FM Bluetooth projeção de tela que você consegue fazer a utilização telefone que você faz a conexão via Bluetooth e também atendimento de telefone celular via Bluetooth a parte aqui com verificação do veículo referente informações de rota autonomia parte de consumo que você consegue ter toda essa parte de opções e as configurações gerais da multimídia e você consegue fazer aqui equalização de som dispositivo sistema tudo isso de uma maneira bem simples e o mais legal conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio só basta clicar aqui ela já conecta o seu telefone via Bluetooth e você não precisa mais conectar o cabo sócio seu telefone não tiver a tecnologia compartilha no seu smartphone para mim ficou mais fácil de utilizar a única questão não tem mais GPS integrado e nem TV digital o GPS você vai ter que utilizar ou pelo Android Auto ou pelo Apple CarPlay para fazer a utilização então nós temos aqui todo esse detalhe cinza metálico também revestimento do banco em couro aqui no banco não da parte do console central com essa parte bege e mais clara também botão start-stop para fazer ignição do veículo e aqui na parte do console central em Black Piano com esse detalhe parecendo amadeirado como vocês podem ver um cinza mais escuro ar-condicionado digital ele é duas zonas você consegue colocar uma temperatura para o lado do do motorista uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro aquecedor do vidro traseiro o fluxo do ar condicionado que você consegue tá aumentando ou diminuindo onde você vai direcionar esse fluxo reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora e aqui a utilização lá para as fileiras traseiras temos aqui seletor da tração 4x2 4x4 e 4x4 reduzido e aqui nós temos o assistente de descida caso se você esteja em off-road uma parte com muita lama pedregulho ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo e você vai fazer a descida do terreno ali sem colocar a parte com o pé no freio ela faz de maneira automática aqui nós temos ventilação dos bancos dianteiros você consegue até três velocidades aqui referente a essa ventilação também tomada USB para você conectar um pendrive para ouvir música algo do tipo e olha que legal a iluminação em LED aqui ó com detalhe branco e está também ali na porta fica bem marcante realmente é um detalhe diferencial que não tinha no modelo anterior novidade aqui também essa base com recarregamento de celular por indução sem fio se o seu smartphone tem a tecnologia compatível você consegue colocar o seu smartphone aqui para que ela faça o recarregamento apertando aqui dois porta-copos para você fazer a utilização também o outro detalhe aqui do câmbio automático sequencial de seis velocidades que temos câmera de ré eu vou mostrar para vocês aqui como ela tem sensor de tráfego ela já aparece os veículos aqui ao meu lado direito que estão passando temos o ajuste de inclinação aqui também ó e o sistema 360 graus que aparece do lado direito inclinação aqui dos dois lados realmente favorece você apertar aqui ela fica só com uma câmera traseira mais aberta para você fazer a utilização e eu falei para vocês também que ela tem a opção aqui do sistema 360 graus né colocando no pé e vindo nessa opção vim aqui estando no neutro você pode estar apertando aqui ó ela muda para câmera frontal e também a câmera do lado esquerdo e direito você pode estar verificando apertando mais uma vez ela vai voltar aqui para multimídia anterior descendo aqui para o modo drive colocando aqui para o lado esquerdo nós conseguimos fazer as trocas manuais no modelo para frente da primeira cesta para trás as reduzidas facilita numa descida de serra para você utilizar como um freio motor para colocar uma marcha para baixo para fazer um caso uma ultrapassagem com motor mais cheio ou uma retomada de curva colocando aqui para frente eu vou fazer aqui para vocês para mostrar o detalhe eu quero falar para vocês também do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro então quando você se aproxima de um objeto ela vai aparecer aqui a parte com sensores com alerta de proximidade isso é um item de segurança bem interessante então realmente tem um diferencial muito bom então vou encostar perto do poste aqui como eu tô mostrando para vocês e ela já vai aparecer o alerta traseiro aqui aqui e o ângulo de roda também quando você exterça o volante ela vai aparecer o ângulo da roda aqui para você não encostar na guia então é também um diferencial que conta muito aqui para o modelo temos freio estacionamento continua sendo manual modo de condução com três modos economia modo normal modo esporte que vai no caso aqui colocar o câmbio automático fazendo as trocas simultâneamente um motor mais cheio para você ganhar mais torque ajuda em off-road temos o botão aqui para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do modelo Lembrando que ela tem assistente de rampa freio ABS com EBD e também BAS bloqueio do diferencial traseiro isso ajuda em off-road aqui nós temos o descansa braço que você tem esse espaço para estar utilizando aqui dentro que é bem interessante todo revestimento em couro também bem aparente o detalhe do revestimento do banco dianteiro temos aqui essa parte mais lisa em duas cores você vai ver por todo o carro uma parte mais bege outra mais escura toda a parte pontilhada vindo até acima parte lateral para trazer mais conforto regulagem de altura do cinto de segurança alças no teto quebra-sol com opção aqui do espelho que quando você puxa acende a iluminação no teto a loja tanto do lado do motorista como do lado do passageiro retrovisor que é do tipo fotocrômico vai inibir um reflexo aí de um carro vindo atrás de você à noite é um item de segurança bem importante também no modelo aqui nós temos porta óculos na parte do teto iluminação em LED e esse botão que você pode estar desligando o alarme volumétrico no interior do veículo caso você queira deixar algo que se mova não vai disparar o alarme do modelo a parte aqui também toda revestido em couro bem macio ao toque com a linha aparente onde nós temos a inscrição SW4 apertou é um porta-luvas aqui menor porém você puxa essa parte aqui com ar-condicionado ligado ele é climatizado você pode manter uma bebida uma fruta para o seu consumo já esse outro porta-luvas é maior desce bem devagar e tem um espaço para você tá utilizando porta-copos aqui para o lado do passageiro aqui também alça para facilitar para que ele suba aqui nós temos um Twitter com a inscrição JBL aqui também o alto-falante e a parte com detalhe aqui no difusor do ar-condicionado parte em black piano aqui com esse detalhe onde temos o relógio digital que facilita para que você não dê partida caso você precise aqui já é com plástico rígido e essa parte já com todo o acabamento aqui em couro parte do volante também como vocês vêm aqui com esse detalhe cinza metálico que é parece um detalhe madeira os comandos da porta do motorista são todos iluminados os quatro vidros com a função autodal sobe com toque só trava dos vidros elétricos trava das portas esse botão você aciona é o rebatimento elétrico aqui do retrovisor tem também o ajuste dos retrovisores interno tanto lado esquerdo direito porta-copos aqui também para o motorista alça para o motorista como vocês podem ver que a inscrição JBL e aqui também desse carro que tem um sistema de som muito interessante da marca JBL com 11 alto-falantes e o subwoofer que eu mostrei para vocês lá realmente é um diferencial aqui na parte do painel temos aqui para estar ligando e desligando o sistema de estacionamento dianteiro e traseiro e de leap que em dias mais frios ela vai regular a marcha lenta do motor aqui para travar a abertura traseira e tem aqui para abrir a porta traseira caso você precisa a tecla vim como eu falei para vocês esse aqui é o DPF que é o filtro de micropartículas do diesel ele faz de forma automática você dirigindo você vai perceber que a rotação do motor ele vai aumentar e esse processo demora de 8 a 10 minutos para poder estar fazendo todo o processo ou de forma automática ela vai aparecer a mensagem ali aí sim você aperta para fazer a filtragem mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor e a abertura do do tanque de combustível se necessário sua direção continua sendo hidráulica nós temos ajuste de altura e ajuste de profundidade revestimento aqui do volante multifuncional é em couro aqui nós temos as linhas aparentes comando de som comando de voz atendimento de telefone celular via Bluetooth já aqui do outro lado os comandos referente ao computador de bordo que você consegue também fazer a utilização se necessário mais abaixo aqui nós temos os comandos referente ao controle de velocidade de cruzeiro que é o ACC ele é adaptativo que faz parte do sistema Toyota Safety Sense então você posiciona a velocidade que você quer vamos supor que é a 100 km por hora ela vai no caso verificar o veículo à sua frente se você distraído não percebeu que ele diminuiu a velocidade ele vai se igualar a velocidade do carro que tá à frente isso traz muita segurança esse outro botão aqui faz parte da mudança de faixa involuntária vamos supor que você não deu certa para o lado esquerdo ou direito informando que você tá saindo da faixa de rodagem ela também vai soar um alerta sonoro e visual para que você corrija e permaneça na faixa de rodagem mas ela não vai fazer a correção automática voltando para a faixa assim como é no Corolla Sedan e Corolla Cross aqui nós temos o pré-colisão esse é o mais importante no veículo pois ele identifica pedestres ciclistas e também veículos uma situação de risco que você não consiga ver o perigo à sua frente ela vai só uma alerta sonora e visual te informando da situação que você tem à frente e se você não tomar uma medida protetiva ela vai fazer a uma frenagem automática para evitar que você tem uma colisão com o veículo ou danos maiores utilizando o carro isso realmente é bem interessante as mudanças de marcha aqui no pé do shift de forma manual e na parte do painel que nós temos aqui conta giros com iluminação branca como vocês estão vendo e também aqui arrefecimento do motor medidor do tanque de combustível que é de 80 litros e velocímetro aqui aqui nós temos uma tela digital de 4.2 em TFT e aí nós temos aqui temperatura exterior a indicação do câmbio também indicação referente a consumo odômetro total trip A trip B média de consumo instantâneo quanto que você consegue rodar com combustível que você tem no tanque colocando aqui para baixo nós temos aqui a opção de reabastecimento de autonomia modo de indicação de economia também para baixo mais uma vez comparação de consumo e aqui o ângulo da roda para estressamento facilita e velocímetro digital colocando para o lado direito informação aqui com bússola de navegação para o lado direito mais uma vez a pasta de música que você consegue tá utilizando e aqui as configurações dos sistemas de segurança que estão ligada desligado uma pasta informativa tudo que é mensagem importante vai aparecer aqui e as configurações gerais que nós temos aqui do veículo que temos também aqui ao bsm que você liga que é o sensor de ponto cego e sensor de tráfego cruzado no veículo esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da SW4 Diamond turbo diesel 2024 eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo caso eu não mencionei algo você possa tá acompanhando lá depois deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal e aí Amém.